Flickstore.com é a loja pioneira na compra e venda de skins. Vendemos skins com os melhores preços do Brasil, trazendo meu pulgredo nas suas skins antigas e aceitamos recomendações da sua skin favorita. Temos diversas skins como facas, luvas, armas, resíduos e mais. Pronto seu inventário completo e o pagamento é a vez para qualquer banco. Utilizando meu cupom ALEAR, você vai ganhar um desconto exclusivo para suas compras. Milhares de recomendações e 100% de qualidade garantida. Não perca tempo, link na descrição. Valia o track. 2 CD, 1 Kevin, perto. Quer outra, nego? Fala das errêngas agora. Vocês querem outra? Vocês querem outra eu vou dar outra. Bom, 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 tá bem. O que? Ai, mano. Ele vai kick por usar uma granada. Foda-se. Puta de chuva. Tão vendo-se, tão vendo-se. É, minha janela. Ele rushando. Liga, liga. Liga, liga. Liga. Ficou mesmo, eu tava esse imbecil, cara. Colocado. Oh, yeah. Passa ele. Tem um milha no olojial. Nice, monfo. Só brota. Ae, 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 ae do mercado. Vou pra porta. Caraca, os dois. 2x1. Tira a cara, ropa. Só fica assim. Deixa uma varada. Só você tem limpe. Acabou esse jogo? Caralho, ganhei. Caralho, ganhei. Daqui a pouco eu vou fechar. A sua mãe não tem internet. Ela precisa replicar lá. Pai, vai acabar aqui, pai. Por favor, pai. Puta que pariu. Tem um milagre. 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 Qual é a senha? 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 Você tá começando a ensliçar, brother. Você não tava assim. Vai, cara. Qual é a senha, essa merda? Só mesmo pra você entrar na internet? Nessa merda, oi? Qual é a senha? Qual é, ó? Porra, pai. Porra. O que? Tá medo de fora. Tem fora. E aí E aí Mok vem toda vez aqui Já tem enxergar E aí Mais um Flashbang Boa roupa foda bom Pai, mano Vou pegar o Dabi O Dabi Bora L L L Tem B Tem B Tem B Tem B Tem B Tem B Deixa ele matar Deixa ele matar Deixa ele matar Puxou? Puxou, é B Tem um na esquerda de vocês aí Coloca aí Porra velho Ah Tem um dentro da Saindo te comendo nas costas Um HS Um HS de USP Ai meu Deus Ai meu Deus Boa Tchau Peguei um paredão Come bom, come bom Tem que plantar, 20 segundos Peguei bom Eita porra Tchau Tchau Um hacker Olha o hacker Girou ali Tchau Ali Tem um garage Mas e viz箱 Que que é que viz Mas e viz Porra viz Esqueci de configurar O cara ta no Hack automático Aqui quando eu pego mais De 10 kills Caralho L民X Levou 3 Maisą Maisa Sóf Ele se jogou eu vi isso eu vi isso você viu aqui na minha tela eu não entendi eu não entendi eu acho que ele queria pegar o buraquinho ele foi reto eu não entendi e contrôs Meio, meio. Caralho, final. Cheguei. C4. Segura? C4. Que isso, hein, Sergin? Tô no back. É, vou dar o back. Boa. Maxi. Tô cego. Vai chegar um atrasadão aí. Tá na boca, tá na boca, tá na boca. Vai ter um atrasadão, eu acho que é tapete. Caiu o van, caiu o van. Caiu o van? Manguei o van. Queima da van, van, tá bom. Tá bom, velho. Nice. Tem alguém aí, mano. Tem a capa, tem algo aí. Peguei ao meio. Boa. Cravei palácio, pode comer liga rápido, tá? Pode. Palácio. Tem um cadê, tá? Caverna, caverna, roupa. Caverna. Mira liga pra mim, tinha a mira da caverna. Não vou conseguir. Não quero liga, acho que vou tentar dominar umas coisas. C4, C4. Stay back. Eu desvocado a janela, acho que é melhor só. Na cadeira. Alergue B, Dick. DHS, DHS. Onde você está? Pô, eu amei. Caramba, tava a cadeira esse cara, não? Não sei, acho que tava. Ai, 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 janela, janela, dentro da janela. Taca, C4 é nosso aqui na caverna. Nossa. Que pariu. Vamos esse chute, meu. Tem mais o fundo. Acelerei. Tem um CP. Boa. Tem areia ou... Op jungle. Olha o bomb lá, time. Palácio, palácio. Vem e planta caixa de fogo. Liga. Domina o CT comigo. Morto. Aí o pai acabou com o game, né, velho? Aí o pai pegou os 5k do século, né, irmão? Aí o pai pegou os 5k do século, né, irmão? Não podia, não podia. Nossa. Calma, calma. Calma, calma. Boa. Nice! Boa, caralho! Boa. Boa. Fica cravado. Olha a jungle, olha a jungle. Que ele vai tacar. Barrabaço. Lindo arranquei. CT meado, CT meado. Jungle, jungle, jungle. Jungle, CT. 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 CT, CT. Mata ele. Matou, 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 matou. Barrabaço na caixa ou... Barrabaço na caixa. Trem, trem, trem. Entendo. Tentando. Nossa, peguei o cara pulando. Não! Nossa, mano. Tô tropeando, tô tropeando, tô tropeando. Tô tropeando. Tô tropeando. E aí O que aconteceu? Você vai ter a conseguida Mais uma amiga Vai ver O que é que tinha que ir para jogar? O pegui que você vai ter a usação A Omen? Não, a de recém, mano Ah, ela perdí, amigo Se me agarrou do lado Igual está jogando, amigo Dois hatch Ai Qual ele deve ter passado Peguei quatro aqui Opa, velho Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, opa, opa Meu Deus, mano Como é que o cara sai do bagulho com uma molotov E tacando ali, velho Não foi ele que matou, velho Não foi ele que matou Não foi ele que matou Foi o maluco lá da escada, velho Vou colocar assim Boa, moleque Boa demais Tem mais um campeonato aí É No céu No céu Damião, um tiro, um tiro, um tiro Vai pra aí Aí Smoke Uh Blackshot É um É um formato 4-2, amigo Bolotov pro céu Tem utilitários o suficiente pra defender Ô João Oi Ok, mas é só o Polox E retake de AWP a gente sabe o que eles fez Fez ali a pop, é só tirar a cara Tá no combate ainda o Caco Oi Oi O que que é isso, Radão? Você sabe como que eu gosto da minha Rocks? Eu ouvi o espeto A Caco O que é isso Meu Deus É um Fim É um É um É um É um A CUPLE MORE RASPRIAN I DON'T THINK I'LL NEVER LET YOU